E pra cima o Rockets Mandou na primeira trave Meu Deus! Golaço! Gol! Passe em profundidade Gol! Olha só a bola na confusão Gol! Vinícius Júnior dá pra bater De novo! O terceiro no jogo Bola bem enfiada Bom passe em profundidade Coutinho Gol! Mais um Pra fazer Fica na marcação Gol! A bola chega A chance é boa Valoriza e espera a jogada Golaço! Gol! O terceiro Dele de novo Dá música do Fantástico Pra ele Giru Já passou de passar Olha o gol E é gol! Ninguém tá satisfeito de barriga cheia Eles... Gol! Quero ver! Deu bem a jogada Intercepta o passe Gol! Mandou um curto Primeira trave Gol! O terceiro Deu bem a jogada Dê um novo Deu bem a jogada